O Cruzeiro dos Seus Sonhos existe! A promoção dos seus sonhos também! Confira esta super oferta CVC! Cruzeiro de 5 dias para Fernando de Noronha por apenas 10 vezes de R$ 164,00! Isso mesmo! 5 dias de cruzeiro com destino a Fernando de Noronha por apenas 10 vezes de R$ 164,00! Vai viajar com a família? Na CVC, crianças até 11 anos não pagam! Você encontra essa e muitas outras ofertas no seu agente de viagens ou na loja CVC! Sonhe com o mundo! A gente leva você! A gente leva você!